Amor, eu quero lhe dizer, melhor remédio foi você. Uma disposição que ajuda a enfrentar melhor o tempo, que parece ser mais lento, para quem vive a dura rotina de um tratamento de saúde. Há pouco mais de um ano, o quarto de hospital virou a segunda casa de seu Wilson, que enfrenta uma leucemia. Neste espaço, dentre tantos medicamentos aos quais é submetido, um tem sido essencial para manter o ânimo do paciente e fazer com que ele se sinta verdadeiramente em casa. Ela está do meu lado e ela faz tudo, está de olho em tudo, porque está dando errado, certo, ela está de olho em tudo. Então é muito bom, o acompanhante é muito bom para a recuperação da pessoa, claro, que tem médicos, tem Deus, tem tudo, mas o acompanhante, a esposa, já digo, é muito bom. Os dois são casados há quase 40 anos. Dona Eliette não arreda o pé do hospital, fica o tempo todo assim, ao lado do marido. Eu sempre digo para ele assim, a preocupação dele é ele pensar positivo, que ele vai ficar bem. O resto, quem faz, eu disse, é nós, eu e os filhos. A gente vai em busca de tudo o que precisa. E para mim não tem, é do lado dele, se tiver que ficar um ano, dois ou três, quanto tiver que ficar, o importante é que dê certo. Eu fico aqui, eu para mim não tenho, eu já disse para ele aqui, é nossa casa, já não é uma morada aqui. Comprovado, tão eficaz quanto o tratamento indicado, a companhia de parentes e amigos junto aos pacientes funciona como poderoso remédio. Com a humanização hospitalar, os pacientes respondem melhor ao tratamento e alcançam mais resultados. O ambiente hospitalar é um ambiente estranho à vivência da pessoa. E quando tem-se o familiar acompanhante, e esse acompanhante traz situações positivas durante esse processo de tratamento, o paciente tende a se sentir mais seguro. Porque ele sabe que ele tem com quem contar. Porque ele sabe que não é apenas a enfermagem, não é apenas o médico. Qualquer situação que ele possa ter, ele tem alguém pronto para correr por ele. Esse hospital de Curitiba permite acompanhantes aos pacientes. E a cada novo exame, os benefícios se refletem. Motivo que levou a instituição a homenagear esse remédio milagroso chamado família. Amor, eu quero lhe dizer Melhor remédio foi você A autoria de um músico e compositor curitibano, que não só fez a letra, como vivenciou o que ela significa. Ao mesmo tempo, praticamente, mãe e irmã do músico descobriram o mesmo tipo de câncer. Enfrentaram juntas o tratamento. E em muitos desses momentos, foi o músico que esteve ao lado das duas. Felizmente, hoje, elas estão recuperadas. Ele volta ao mesmo corredor onde enfrentou a doença da família para homenagear. E também para mostrar que, assim como muitos, ele também foi remédio para a mãe e para a irmã. Amor, eu quero lhe dizer Melhor remédio foi você A princípio, eu ia fazer a música, ia conversar a letra com o pessoal do hospital, a gente ia chegar junto num acordo, vamos assim dizer, mas teve um dia lá em casa que eu acabei... Acabou saindo tudo de uma vez, aí fiz a letra inteira, fiz a música, me inspirei no... Como se fosse o paciente, no caso eu era acompanhante, mas fiz a música pensando no que o paciente diria para o acompanhante, né? Tentei me colocar no outro lugar e saiu tudo de uma vez. Fiquei bem feliz, foi muito emocionante para mim porque foi uma história que eu vivi, então não foi uma encomenda qualquer. Os acompanhantes mostram que quando há amor e cuidado, até mesmo um quarto de hospital se transforma em um lar. Quero dizer obrigado Por ter me acompanhado Apoio 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 Obrigado.